Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, professora de vocês. Hoje a nossa aula vai para os nossos sextos anos. E a gente vai falar sobre a formação das rochas. Ou seja, como se formam todas essas rochas que a gente encontra aí na nossa vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma rocha. Uma rocha nada mais é do que um agregado de minerais. Ou seja, vários tipos de minerais como a mica, o feo de espato, o quartzo, né? Eles se juntam e formam um tipo de rocha. Eu vou poder encontrar esse mineral sozinho? Vou, certo? Mas eu também vou achar ele na composição das rochas. Mas e finalmente, como é que essas rochas se formam? Então, basicamente nós temos três tipos de rochas que são diferenciadas de acordo com o seu tipo de formação. Eu tenho a rocha ígnea ou magmática, certo? Eu tenho uma rocha sedimentar e eu tenho uma rocha metamórfica. E agora a gente vai conhecer cada uma, um pouquinho de cada uma, como é que ela se forma. A primeira rocha que a gente vai conhecer é a rocha magmática, também conhecida como rocha ígnea. É aquela rocha que vem da lava, que vem do magma que está lá dentro da Terra, certo? Por quê? Como vocês sabem, o planeta Terra é dividido em camadas. Camada superior, o crocha terrestre, o magma e o núcleo. O magma, vamos dizer, são vários tipos de minerais derretidos em altas temperaturas. E às vezes, ela vem do lado de fora, através da erupção do vulcão. E aí é que vai diferenciar o tipo de rocha magmática. Porque a gente tem dois tipos. A gente tem a rocha magmática extrusiva ou vulcânica, certo? E a rocha magmática intrusiva ou plutônica. Como é que é isso? A rocha magmática extrusiva é aquela que se forma do lado de fora. Ou seja, quando o magma sai da Terra, é expelido através do vulcão. E esse magma, de acordo com o seu resfriamento, ele vai formar algum tipo de rocha. Que a gente tem, por exemplo, o basalto. O basalto é quando a lava desceu, ficou ali no solo, foi esfriando, foi endurecendo e formou uma pedra. Então, eu tenho um basalto, que é uma pedra negra. Ou uma bem conhecida, que eu acredito que alguns de vocês, as avós de vocês, as mães de vocês podem até ter em casa. Que é a famosa pedra pome. Como é que ela, como é que acontece? Como é que se forma a pedra pome? A lava desce e entra em contato com a água. E quando isso acontece, é um resfriamento muito rápido. E com isso, os gases que estão dentro da lava, eles escapam, formando então furinhos. E por isso que a gente forma então a pedra pome, também conhecida como espuma endurecida. O outro tipo de rocha magmática é a intrusiva. Ou seja, é aquela rocha que se forma dentro do solo, dentro do magma. Por algum motivo, aquele magma começa a esfriar e começa a endurecer. E com isso, então, ele forma uma rocha magmática intrusiva. O maior exemplo é o granito. Certo? Já as sedimentares, elas acontecem da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Eu coloco uma rocha no meu quintal. Leva sol, leva chuva, vento e vai passando o tempo. E eu vou deixando um ano, dois anos, três anos. Quando eu chego lá, aquela rocha vai estar do mesmo jeito? Não. Ela vai estar rachada, ela vai estar quebrada, ela vai diminuir de tamanho. E o que foi que aconteceu, professora? Ela se desgastou. Aconteceu o que nós chamamos de inteperismo, ou seja, um desgaste natural da rocha. E com isso, vai formando pequenos grãos daquela rocha. Que são levados pelo vento e vão se acomodando em determinadas regiões. Então, se você observar nessa figura aqui, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo uma rocha, mas cheia de linhazinha. E essas linhas são o que? São exatamente esses sedimentos que foram se acomodando, né? E foi exercendo pressão e eles foram se solidificando. Então, nós temos uma rocha sedimentar. Ou seja, uma rocha que é composta por acumulação de sedimentos. Por último, eu tenho uma rocha metamórfica. O que é uma rocha metamórfica? É aquela que se modificou por um excesso de calor ou por excesso de pressão. Aconteceu alguma coisa. Então, ela era uma rocha, teve esse acontecimento e ela então se transformou em outra rocha. Por exemplo, o granizo, ele se transforma em gnaise. O arenito e o quatisito. E o calcário em mármore. Só para finalizar, vamos dar uma geral em tudo que a gente viu hoje através de um mapa ambiental. Tá bom? Então, o que é rocha? Rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. E seu processo de formação é contínuo. E as primeiras rochas surgiram após a formação do resfriamento da terra. Como eu disse, eu tenho as rochas magmáficas, as metamórficas e as sedimentares. Certo? Então, gente, por hoje é só. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau.